E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro, dando seguimento nessa série de Phantasy Star 4. Vamos ver como é que tá a nossa equipe, né? Vamos ver. Alice, Chess, Gris, Han e Rika. A tendência da Rika é nível 1. Ela vai aprendendo muito rápido, ela vai pegar a XP voando. Ela tem muito poder defensivo, poder de ataque e é isso. Mas ela é fraquinha ainda. Então vamos tentar upar ela na medida do possível, além de melhorar as nossas habilidades com os outros personagens, ganhar um dinheirinho e tudo mais. Afinal, trata-se de um RPG. A tendência é a Rika. A Rika já subiu de nível. Ela é muito boa ao longo do jogo. Ela ajuda muito. Muito, 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 muito. Ela tem habilidades ofensivas, habilidades de recuperação. Então ela vai ser uma grande, grande adição ao time. Mostra que a gente treine ela, né? E torcer para os inimigos não atacarem ela. Nesse momento até o Han é mais forte que ela. Mas é porque ela é um bebê, né? Saiu nível 1, vocês viram agora que alcançou nível 2. Temos aqui dois locais de exploração. Primeiro, a gente tem aquela cidade destruída, né? Onde caiu um asteroide ou teve um desastre, enfim. E depois a gente vai para aquele... Como é que eu vou explicar? Esse local ali que parece uma explosão de asteroide, uma explosão de um cometa, enfim. Ali tem coisas para a gente fazer também. Vamos visualizar a cidade destruída. Ela foi meio destruída, né? Vamos ver, temos alguma lojinha de item, alguma coisa. É só para dormir. Acho que a gente só sobrou parte de dormir, né? É. Ah, beleza. O resto foi tudo destruído. É só isso. É só para a gente visualizar. Vamos dar uma circulada aqui no mapa. Beleza, aqui não tem nada. Vamos ver se lá naquele canto superior tem alguma coisa. Opa, Scorpius. Esse aqui eu nem lembrava que existia esse boneco. Mas todos tem variação, né? Esses vermelho, amarelo e coisas são sempre os primeiros. Nossa, ninguém morreu na sequência de ataque. Mas quem no ataque é a Rica. Só ela que eu não quero aquele ataque porque eu quero que ela morra, né? A Rica deu uma sequência boa. Ela tem as garrinhas. Então quando ela tem duas garras, ela faz duas sequências de ataque. Esses pilhinhas que ele vai dar são suficientes para a gente. Scorpius, dois Scorpius. Aí Chess, finalizou. Cento e dois, duzentos e quarenta e dois meses. Entra e quebra o galho. Quebra o galho. Aqui para cima tem alguma coisa. Vamos dar uma exploradinha, né? A gente sabe que é um RPG. Não é um idol RPG como no braseiro. Só manda eles fazerem, eles vão lá e fazem. Tu pode sair, tomar um café, tomar um banho. Quem lembra do Ogre Battle, ele é praticamente um idol RPG. Idol quer dizer que ele é um preguiçoso, né? Você só manda, ele faz. Deixa as programação feita. O Chess tá com dois de vida, rapaz. Eita, vamos dar. A Rica pegou mais um nível. Boa habilidade. Duplo corte. Ah, legal. Ela faz quatro ataques, né? Ela faz dois no normal. Vamos usar a técnica do Huff. Vamos ver. Na hélice não precisa. No Chess precisa muito. No Chess mais uma vez. Aí, quase lá. O Gris. Meteu no Gris. E a Rica. Pra ficar em dia. Boa. Tá em dia com a vida. Aqui no norte do mapa, a gente não tem nada. Então, a princípio, a nossa missão realmente era aquela... Aqueles escombros lá daquela fábrica. Sabe? Que diabo. Vamos botar alguns skills pra trabalhar. Bora. A hélice. Vamos usar o ataque dela normal. O Chess. O corte cruz. O Gris vai dar uma machadada. O Huff. Acho que o Chess tá envenenado, né? Não é paralisado. E a Rica vai usar o duplo corte. Nesse aqui pra vocês verem. Duplo corte. É uma sequência grande de ataque. E corte cruz. E não morreu esse bichado. Ai ai ai. A Rica não pode tomar dano. Porque ela é fraquinha. Nenê ainda. Um já foi. E o segundo foi pro saco também. Boa. Esses ai... Esses ai são tinhosos. Esses ai são complicados. Pela... Pela quantidade de dinheiro que eles dão. Porque não são... Oh meu Deus. Tem uns mil pila. Ficar apanhando que nem a gente apanha pra esses caras. O Gris. O próprio Han. E a Rica. Acabou o poderzinho mágico do Han. Tá zerado. Acho que a Rica tem o resto, né? Então eu vou usar nela mesmo. Só o resto dela não é tão forte, né? Beleza. Vamos dar uma explorada aqui pela lateral. Ver se tem algo mais antes da gente adentrar. Sem enrolação. Sem caçar muito XP. É que a ideia seja o seguinte. A gente tem que dar uma olhadinha. Pra gente não tá deixando nada pra trás. Faz mais o tempo que eu não jogo isso aqui. Então... Vamos garantir. Lembrando ai pessoal. Quem puder deixar o likezinho no vídeo. Eu já agradeço. Quem tiver a oportunidade de compartilhar o vídeo. Ou recomendar o canal. Aqui a cidade... Aqui a cidade natal da Helis. Aqui é onde a gente começou o jogo. Aqui tem uma entradinha de caverna. Mas aqui a gente vai depois. Primeiro a gente vai lá naquela... Naquele lugarzão lá do capeta lá. Que tá tudo quebrado. Que é lá que interessa pra gente. Bom, agora não faz mal se alguém morrer. O ideal é que não fosse nem a Rica nem o Chess. Que eles sim são o nosso time fixo até o final do jogo. Eu falei que tem personagens que vão e vêm. São itinerantes. O Chess e a Rica são fixos. Aqui na cidade de Aiedo. É bom porque na casa da Helis a gente pode dormir. Sem... Sem pagar. Então a gente economiza mesetas. Deixa eu ver onde é que é a casa da Helis mesmo. Eu acho que é essa última casinha aqui. Realmente em casa. Vou descansar um pouco? Sim. Aí beleza. Dormimos de graça. Sem pagar nada a ninguém. Olha aí viu. E esse dinheiro que a gente economizou. A gente pode ir atrás de equipamento forte. Vamos aqui na lojinha. Nas lojinhas de Aiedo. Aqui. Boa. Você tem que se achar aqui que é que vende o que. Vamos ver. Opa. Loja de utilidades. De mate. Vamos comprar uns dois de mate. Beleza. De mate. É mais forte que o motomate. Ele recupera mais vida. A gente já tem uns ali aguardando. Loja de utilidades. Comprar. Teleduto. E Scaduto. É o. Como eu falei. É tipo o Dig e o Fly do Pokémon. Antídoto não. Beleza. Se for de Escovador. Aqui é para dormir né. É 250 é quanto? Sai para lá velho. A gente sobe. Tem um casalzinho aqui. A gente vai ter que ir para fazer compras. Mas. Gasta o nosso dinheiro com despesa de viagem. Hahaha. Ah. Vocês vão ficar aí presos para sempre. Não quero nem saber. Não vou ajudar ninguém. Aqui devem ser as lojas de armas. Beleza. Agora vai. Aí. Loja de armaduras. Elmo de couro. Não. Elmo de couro não me atrai não. É tudo baratinho poxa vida. Carbon. Então. Será que essa última aqui vem os melhores? Agora sim. Titânio. Elmo de titânio e coroa de titânio. Comprar duas. Coroa. Ó. Coroa de titânio. Deixa eu ver os equipamentos da rica. Não sei com o que que é. Não sei com o que que ela vem já. Ela vem com grafite e cor. Esse grafite é mais forte que o titânio. Parece. Eu vou deixar ela mais fraca. Então deixa quieto. E a hélice. Ela tem o grafite também. Ah fala sério. Ela tem dinheiro de graça. Vamos ver. ó. O Chess tem a espada de aço. Elmo de titânio. Boa. Eu tenho roupinha de couro aqui. Para os meus bonecos. Aqui tem roupinha de couro. Vamos comprar aqui. Ahn. Elmo. Vamos comprar um para o Gris também. Cota. Armadura feita de titânio. Beleza. Vamos comprar uma para o Chess. A rica está com grafite. Não precisa. A hélice. Não vou investir dinheiro nela. E o Gris. Quero pegar um para o Gris também. É escudo. Não vou dar para ninguém. Show. Agora é as armas. Cadê? Tchê. Se essa arma aqui é melhor ou pior. Dagger de titânio. Espada de titânio. Retalhador de titânio não. Match. Aqui é um. Aqui é para ser um outro. Um machado. Eu vou gastar dinheiro com o machado. Retalhador. Tchê. Espada de titânio. Aí. Vamos aqui. Passa a jantar. Tem alguma armadura diferente. Alguma arma diferente. Adaga de caçador. Não quero. A garra. A rica já tem a garra. Se fosse uma garra mais forte. Boomerang. Não. Nada me atrai. Não. Não quero não. Sai. 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 Vamos aqui. Primeiro é o Chess. O Chess é que tem que ficar mais forte. Aí. Cota de titânio. Aqui é roupa de couro. E a espada de titânio. Ah. Fala sério. Ah. Tô com a espada cerâmica. Por isso. A espada cerâmica é muito mais boa. Rapaz. Tá doido. Beleza. A Elis. A Elis melhora alguma coisa. A cota de titânio. Beleza. O Gris. O Gris. Tem alguma melhora para fazer. Não. Não. O Han aproveita alguma coisa. O vestimento de carbono. Beleza. O Han é muito fraco. Tá doido. Mas não tem interesse nele. Vou investir em quem vai ficar com a gente. Olha essa. Aí. Agora vamos vender. Vamos dar aquela vendida. Opa. Vamos vender. Vamos lá para os últimos itens. Vamos vender. 180%? Tá bom. Tá ótimo. 80% tá ótimo. Se vocês forem me dando eu vou vender. Faz parte. A gente só perde essas transações comerciais aqui. Mas tudo é dinheiro. Aí. Batei a espada de aço. Depois que eu achei de cerâmica. Não preciso mais dar de aço. Coroa de couro. Também não precisa. Coroa de titânio. Ninguém quis. Aí. Agora ficamos só com os monomates. Os demais. Tomate. E tudo mais. Show. Estamos um pouco melhor equipados. Já temos alguns itens também. Agora vamos vazar a capoeira lá para aquela cidade destruída. Que é onde interessa para a gente ir agora. Nesse momento por enquanto. Pronto. Aí. Tá aí. Nosso café. Outro bugado. Beleza. Esse foi o disco voador. É ali do ladinho né. Se não me engano. Cadê? Cidade destruída. Aí. Bora. Vamos dar aquele com férias. Nesse local disso agora. Vai vir uns robô de desgravamento do caramba. Já mudou a trilha para uma trilha mais high tech tecnológica. Esses aí dão metralhada na gente. Às vezes. Às vezes. Mais uma vez. Às vezes. Eles começam a metralhar a gente tanto. Isso aqui eles focam só no que a gente vai pro saco. Beleza. Esses metralhados vão focaram todos na hélice. Mas ainda não é nenhum problema. A Rica tá ótima. Tá dando uma boa resposta. Mesmo nível baixo. Ela tem um bom poder. Cara. A Rica é o melhor personagem do jogo. Entre equilíbrio de ataque e defesa. Magias. Recuperação. Ela é muito boa. E eventualmente. Numa parte do jogo. Ela acha uma garra encantada. Um par de garras na verdade encantada. Que ela pode dar hit kill. Aparece uma letra japonesa. Na frente do boneco. Que ele tipo. Tá condenado a morte. Aí uma rodada. Tá sendo suficiente. Quanto essas mini metralhador. Show de bola. E elas dão. O mesmo. Mesmo dinheiro. Experiência. Que aquele escorpião. Mordito. Que só atrapalha. Tem duas portinhas. Ah. Agora eu gostei. Escudo de cerâmica. Ninguém usa escudo. 1500 mesetas. Ótimo. O escudo já vai rendendo dinheirinho. Ou eu dou ele pro Han. Só pra ele não morrer. O Han tem sua utilidade médica né. Mas de resto não. Contribui muito. O critico dele foi 25. O critico da. Da rica. Que é nível. 4. Foi. 40. Então não tem comparação. O Han. Crítico é muito fraco. O nome do bonequinho é a Pito. Mas eles estão focando sempre na hélice. Para de atirar da minha rica. Minha queridinha. 24. 35. Isso que o 24 foi crítico. Beleza. O reto. Ah. Não tem reto. Que é uma que tu. Pátria te limita. Todo lugar que tu vai estar destruindo. Não tem espaço. Deixa tu desenvolver. Oh. Warren 286. Legal. Se eles roubou sentinela. Beleza. Uma rodadinha boa. Pra montar aqui. Então. Peguei de surpresa. Beleza. Assim que eu gosto de surpreender. Dendo me estresso com eles. 256.000. Bastante pila. Pra recuperar dos estragos que a gente teve lá no mercadinho. Ó. O outro é o apito. Esse é o perseguidor. É o apito mais forte. Isso. Não dá tiro massa. Dá laser. Boa rica. 534.000. Estou controlando a parte capitalista. Eu quero bastante dinheiro. Faca cerâmica. Quem usa faca. É o Han. Se eu não me engano. Aí ó. Já melhora. Quase dez de. De ataque. Beleza. Eu vendo essa. Faquinha de caça aí. Aí ó. Pra ganhar uns trocadinhos. Oxi. Ah. A Han foi pro saco. Tá bom. De todos o Han. É aquele que tem possibilidade de morrer. Sem atrapalhar tanto. Aí. Esse foi de escovador. O Luiz pegou um poderzinho. Bom. Vamos fazer um poderzinho do... Quem é que pode usar técnica? A rica. Ela tem o res. É fraco o res dela. Mas. A gente usa mais de uma vez. Faz pra usar no chest também. Sem ser. Sem ser esse tipo de coisa. A gente não tá gastando. Poder mágico de ninguém. Então. Vamos deixar em dia. A vida da. Da geral aqui. O Luiz não adianta. Aí beleza. O Han. A Han. O Han. Vamos dar uma saída ali. Vamos dar uma explorada. Pra gente. Que a gente ganha de... Ah. Tem outra porta ali. Não. Não foi dali que eu vim. Agora eu fiquei na dúvida. Acho que não foi dali que eu vim. ver. Boa. Adios perseguidor. Achei que ia matar. Ele tá fraquinho também. Só tá com a vantagem. De acertar todos ao mesmo tempo. Esses Warriors aqui. Eles não são. Não são problema. Mas tipo. Eu não tô. Eu não tô preparado agora. Pra enfrentar algum tipo de boss. Alguma coisa. Preciso do Han vivo. Aí. Vamos dar uma explorada. Aqui não tem nada. Eu quero só dar uma explorada. Pra ver se eu acho itens. Show de bola. O Guia já tá morrível. Vinte de vida que essas pragas aí já é morrível. Ah. Já se for de escovador. Aí. Beleza. Vamos dar uma. Vamos dar uma. Vamos ter que dar uma desenvolvida agora. A rica. Recupera. A hélice. Mais uma vez. Aí. Beleza. Vamos dar. Essa subida. Que foi por aqui que eu vim né. Vou só entrar nessa próxima porta aqui. Vou dar uma visualizada. Vou usar aquele escaduto. Depois voltaremos. Vamos. Mas o item não precisa ser uma pessoa específica pra usar né. Não é uma habilidade e tudo mais. É só usar. Beleza. 218 Experiência. Já vou usar agora. Ah. O Chess já aprendeu. O Rinas. O Rinas a gente vaza né. E agora vamos usar o Ryuka. O Ryuka é o. O Ryuka é o Fly. Aí. Vamos dormir na casa da hélice. Que eu falei. Essa vantagem captar isso que a gente tem que ter rapaz. A casa da hélice é de graça. Opa. Errei. Aí. Agora vai. Só não esqueça do joinha. E vamos dormir um soninho. Ah. Agora sim. Estamos recuperados. Vamos voltar pra aquele lugar nojento. Abusado. Não gastamos itens. Não gastamos itens. Porque o Chess tava vivo. Foi só das técnicas Rinas e Ryuka. Tão com o Fly a gente pode voltar pra qualquer cidade que a gente já visitou né. Importante que a gente já tenha visitado a cidade. A gente. É. É. Vamos de novo nos destroços. Os destrocos. Vamos lá. Vamos meter esse macro esperto aqui. Eu nem lembro se essa região aqui realmente tem alguma coisa que preste pra gente fazer. Porque até onde eu me lembro. Porque até onde eu me lembro tem que ir naquela caverninha. Mas hoje nós vamos explorar tudo que a gente puder aqui nos destroços. E na cidade de Aiedo. A gente vai procurar também missões do Grêmio de Caçadores. Mas isso a gente vai vendo com calminha rapaz. Não temos aquela pressa. Que nem eu falei. O Phantasy Star 4 é aquele RPG que eu gosto de saborear ele. Eu conheço mais ou menos o enredo. Eu não sei 100% da história. Às vezes a gente se esquece de alguma coisa. Faz tempo que a gente não zera. Mas ele é aquele que vale pra tu jogar com gosto. Porque cada partezinha é bom jogar. Traz muita nostalgia. E eu vou em busca do cartucho desse jogo aqui. Eu quero poder comprar ele e ter o cartuchinho. Pra ter a lembrança física né. Eu tenho o Mega Drive. Eu tenho esse controlinho. Vou testar né. Vou comprar e vou testar. Quem sabe um dia consigo. Já agradecendo aqui pessoal. Muito obrigado pelos 5 mil inscritos. Agora correr dia pros 6 mil vai demorar né. A gente receia bater os 5. Mas quem puder daquela força se inscrever. Eu agradeço. Quem puder passar no canal Braseiro. Eu também agradeço muito. A gente tá quase batendo 500 inscritos. A ideia é que a gente consiga mil né. Mas é um passinho de formiguinha de cada vez. Não faz mal. Que com mil inscritos a gente a monetiza. Como eu falei. Em outras. Em outros jogos. Em outros vídeos. Enfim. O Braseiro. Ele não é. Vamos dizer assim. O meu canal favorito. Eu não desfavorito ele. É isso que eu quero dizer. Eu gosto muito do Retro Games. É o meu xodó. Por causa dos jogos antigos. Da nostalgia e tudo mais. Mas o Braseiro é aquele canal que tem potencial. Esse aqui é o meu canal afetivo. Esse aqui é o canal que eu jogo. Pra me distrair. Porque eu gosto dos jogos. Eu quero conhecer os jogos que eu não conheci. E muito. Muito. Infinitos jogos de Mega. Master. Nintendinho. Super Nintendo. Playstation. Nintendo 64. PSP. Game Boy. Game Boy Color. Game Boy Advance. Enfim. Vários outros recursos. Arcade. Que eu não tive acesso né. Na juventude. Eu já ouvi falar. Mas eu não tinha acesso. Então. Agora com o emulador. O Room. O Hack Room. Enfim. A gente consegue ter acesso aos jogos. E é isso que eu quero poder explorar. O Braseiro. Ele tem uma pegada mais. Jovial. Mais atualizada. Então ele tem um acesso. Ele chega em mais pessoas. Falta só a descrição. Eu já tenho as horas suficiente pra monetizar. Falta só a quantidade de descrição. Tô na metade. Uma hora a gente chega lá. Outro é o nosso canal pedagógico né. A aula de história na web 3.0. Batemos 3 mil inscritos. Muito feliz com essa numeração. Então eles pegam mais um nível. Que ela é uma numeração expressiva. Mas querendo ou não. 3. Outra vez que a gente fecha um K. Pra mim é bastante coisa. Claro. Canais. Grandes. Gigantes. E tudo mais. Às vezes não é. Nossa. Oh meu Deus. Pegou mil inscritos. Eu pego em uma hora. Em cinco minutos. E daí cada um. Cada um. Cada um né. Eu fico muito feliz. Cada vez que eu completo um número bacana assim. De mil inscritos. Na verdade a cada dezena de inscritos eu já comemoro. Eu acho muito legal ir acompanhando a numeraçãozinha melhorando. O Ram foi pro saco já. Esse aqui a gente vai enfrentar algo muito difícil. Eu não me recordo. Se a gente enfrenta algum tipo de bossa. Alguma coisa assim. Bom. Eu não tenho item que recupera a vida né. A luz piscando. Vamos mexer se tivesse. Agora a rica. Ela manja dos paranauê. Ah. Olha só. Esse aqui é bem coisa de filme. É um código difícil de quebrar. Pronto. Deu. Já conseguiu ficar. Olha ali rapaz. Estamos conhecendo. A nave espacial que escapou. Palma há mil anos. Essa nave que escapou há mil anos. Se eu não me engano é do. Fantastar 2. Beleza. Aqui eles estão estudando sobre o sistema solar deles. Satélia artificial. Registro. Um pouco antes da explosão. Algumas pessoas conseguiam escapar. A nave foi danificada e ficou presa na órbita de Motavia. Ficaram flutuando até que todos morressem. Mas os computadores foram capazes de sustentar os mecanismos de auto reparo. Então todos morreram. De acordo com o registro de voo. A órbita foi decaída lentamente nos últimos mil anos. E a nave finalmente caiu aqui. Todos os palmanos morreram. Essa não foi a única nave que escapou. Outras escaparam com sucesso. A maioria aterrissou em Otávio e conto em Dezores. Algumas foram para fora do sistema solar de Algol. Muito bem. Depois a gente começa com viagens interplanetárias também. Aqui a princípio é só isso. Ou a gente faz mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trocar ordem. Cadê status? Ordem. Tá rica. Tá. Aqui não tem mais nada né. Beleza. Vamos escapar. Que tédio. Nada aqui. O testinho é legal. Vamos lá Chess. Os urrinos. Que é o nosso escape. Escape Hope. Vamos para a cidade agora dos caçadores. A cidade de Aiedo. Vamos descobrir se tem ou não. Aqueles esqueminha de missão. Para caçadores. Eu não sei muito bem onde é que é. Vamos ver. Primeiro vamos dormir. O rão morreu de novo essa praga. Eu já tô até. Eu já tô até. Preparado aqui com o rão. Ele tá com a faca. Eu devia ter dado o escudo. É mas eu. Não ele não pega o escudo. Eu não vendi ele ainda. Então vamos dormir. Vamos descobrir onde é que é o tal de Grimmel de caçadores. Finalmente vamos dormir um pouco. Sim. Vamos dormir muito. Quarto. Agora vamos dar um exploradinho na casa da Alice. Ali a cozinhazinha. Forninho. Local de leitura. Mesa de jantar. Aqui é um quarto. E aqui é o outro. Quarto de hóspedes. E aí deve ser aquele sem espelho. Aqui é o closet. Ali tem um. Negocinho de fazer maquiagem. Haha. A Alice é prendada. Vamos botar a Alice na frente de novo. Ficar rica depois. Não tem problema. Onde é que é o. Oh tem mais. Tem mais item aqui. Mais. Coisa eu não tinha visto. A loja de armas. Olha ali rapaz. A gente está na cerâmica aqui. Perdendo tempo. Garra. Ah. Agora sim. Vamos comprar duas garrinhas. Faca cerâmica. Vamos comprar uma. Machado pesado. Aí. Agora sim. Agora a gente tem arma violenta. A rica. Garra. E a garra. Aí. Agora vai. Show. O chess. Escudo. Escudo não. Crota não. Beleza. O chess ele já está. Ele já está. Já está em dia. Ah. O match. Ali. Rapaz. Melhorou muito. Vamos ver o run. O run tem coisa que ajuda. Adaga e faca. Faca cerâmica. Ali. Boa. Só falta até que os melhores ainda desse lado. Eu estou ferrado. Aqui. Lange de armaduras. Muito bem. Elmo. Cota cerâmica. Pois é. Não tem dinheiro para tudo isso. O escudo é escudo. Não me adianta. Eu vou comprar dois desses aqui. Deixa eu ver como é que eu estou de equipamento. Ó. Vou aqui para o primeiro chess. O chess já está com a cota cerâmica. Beleza. A rica. A rica. A rica está com o vestido de grafite. Aí melhorou. Boa. A rica. O run. Daquela melhoradinha também. Boa. O gris. O vestido. Cota cerâmica. Boa. A hélice usaria. Cota titânio. Beleza. Estamos vendo. Vamos vender. Os itens que sobraram. A gente tem que estar sempre vendendo aqui. Não fica com tanto dinheiro. Aí a parte capitalista do jogo tem que ficar sempre em dia. Boa. A gente estava com vinte e poucos mil. Vamos tentar ficar pelo menos com uns dez. Aí. Dez e quinhentos já. Já melhorou viu. Não foi estrago. Diminuiu. Não. Não vou vender o antídoto. Ah. Vendi. Droga. Eu queria vender o antídoto. E o daga de caça. Beleza. Quase. Quase doze conto. Show de bola. Aqui. Dessas casinhas escondidas. Agora vai dizer que tem mais alguma aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que era o grêmio de caça. Alguma coisa assim. Deixa eu ver. O melhor número de casas resolvidos. Número um. Alice Braddock. Doink. Ah. Moleque. Associação de todos. Por favor. Use aí. Silêncio. Show de bola. Vamos ver o que a gente tem aqui. Bem vindos. Vocês estão na associação de caçadores. Onde enriquecemos as suas vidas. A área de registros é por ali. Para aqueles caçadores que já se registraram. Gostaria de dar informações sobre a lista de trabalhos atualmente. O dono do rancho. Vamos no rancho da vila de Mili. Os vermes de areia daqui. No meu rancho tornaram tão grandes que eu estou ficando maluco. Ajude-me. Pagamento oferecido é cinco mil mesetas. Vai pegar o trabalho? Sim. Vamos lá. Vamos até a cidade de Mili. Ajudar aqui. Vamos pegar uma missãozinha extra. Antes da gente seguir. Vamos ganhar cinco mil mesetinhas. E vamos conhecendo essa parte. Eu vou contar a verdade para vocês. Eu nunca tinha explorado as missões de caçadores. Eu dei uma relida na internet. Nos detonados e tudo mais. Que eu realmente não lembrava de uma ou outra parte. Ele tem o Ryuka. Vamos para a Mili. Essa é uma vantagem estratégica. Acho que é esse aqui que a gente conversa. Vocês são os caçadores da associação. Os ranchos de areia que eu criei do rancho. Esqueceram tanto que a situação sai do controle. Beleza. Vamos matar os... Eita pombole. Olha ali o verme de areia. Ah moleque. Agora está bonito. Vamos lá. Vamos meter. Os poderzinhos. A Mili. Nossa. Vai ser violento. Ah moleque. Tem cinco contos. Tem que matar esse boneco aí rápido. Vamos ver. A Alice vai de novo. Com vórtice. Duplo corte. Cort cruz. O gris aqui. E agora vamos usar o... O res. Na Alice. Na Alice. Olha aqui. Ah não vai morrer não. Não. Desgraçado. Matou a Alice. Ah. Usou aí ninguém o Jota. Agora ferrou viu. Demorou. Tá. Vamos lá. Estou com dois. Duplo corte. Já se foi. O que o Saner faz? Eu não sei o que o Saner faz. Vamos lá com mais um corte cruz. Eu não lembro o que o Visão faz. Vamos ver. Eita. Quarenta e nove. Cada dois ataques é um bonequinho que vai. Ah. Destreza aumentou. Tá. Não quero destreza. O corte cruz já se foi. Vamos usar o Tsu. Vou esmagar o Brose. Estou vendo o que ele faz. Vamos ver. O Visão não. O Res. Gelon. O que o Gelon faz? Eu não lembro. Eu não lembro o que ele faz esses ataques ruins. Tá. Não adiantou. Ah. Rica. Mete ataque. Vamos meter mais um Tsu. Aqui mais um ataque. Watch. Zero. Doran. Vamos usar o Doran para ver o que eu não lembro também. Ai. Desataque do Han é uma porcaria. Vai tomar banho. Vamos usar o de mate. O Chess. O Chess vai usar mais um Tsu. Esse aqui. Esse aqui rapaz. Nossa. Nós estamos tomando um ruim. Watch. Vai atacar. O Han está só atrapalhando rapaz. o Chess. Ó. Agora está sendo útil. Hehehe. Tem alguém quase morrendo. O Grease. Monomate no Grease. Vamos usar mais um Tsu. Um porradão. E mais um Watch. Vamos abrir rapidinho para recuperar. Aí rapaz. Esse molequinho está atordoando. Vamos ver como está o Chess. Vamos usar o Monomate no Chess para garantir. O Chess. O Chess. Estou achando que a espadinha dele. De repente dá mais dano do que esses poderzinhos. É só o Hummer. Escrevido fraco. Erra e não morre. Batalhinha clássica de RPG ó. Alguém vai recuperando. Hehehe. Monomate. E os outros vão metendo bronca. O Grease ainda aguenta. Aí rapaz. 6.290 de experiência. Boa experiência. Mais 1.200 mesetas do monstro. A gente vai ganhar mais 5.000 da missão. Rica subiu de nível. 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 Eliminar de eliminar. Isso é bom. Tia subiu de nível. Boa goizada. Aerocorte é bom. Acerta todo mundo. Tia subiu de nível de novo. Tia subiu de nível de novo. Tia. Técnica rimpa. Não lembro o que faz. Goris pegou nível. Goris pegou nível. Ram pegou nível. Ram pegou nível. Ram pegou nível. Rimpa. Ramp pegou mais um nível. Aí só a Elis não pegou. Eu consegui me dar os hábitos de sucesso, o Rancho é meu sonho, que pena, obrigado não é porque se lamentar a semana passada, eu tenho que fazer a limpeza, então eu mandei para a associação, ah tem que pegar o dinheiro lá da associação dos Hunters, associação Hunter, associação dos caçadores, ele está em Ayedo, vamos lá na casa da Alice dormir, porque também a coitada, a coitada morreu no meio da batalha rapaziada, olha aí, missões de caçadores, é bom para ganhar experiência, ganhamos um catatau de XP e ganhamos um bom dinheirinho, só do inimigo a gente já ganhou 1.200, e da associação agora é para a gente ganhar mais 5 mil, vocês não vão pegar comissão né, vamos ver, olha aqui a associação, é aqui no cantinho né, associação dos Hunters, os caçadores, vamos falar com a gurezinha da recepção, bom trabalho, meus parabéns por lidar com os vermes, em forma tão eficaz, por favor aceite o pagamento, 5 mil mesetas, beleza, ele parece uma pessoa que não ficaria câmbios baixos por muito tempo, ele certamente vai prosperar de novo, olha aí viu, vamos ver se temos mais missões, é uma por uma, será que vai habilitando? está de novo esse aqui, acho que esse aqui já foi né, lista pendente, beleza, todos os trabalhos disponíveis foram realizados, que é o do Tio dos Vermes, eventualmente a gente vai brotando aqui então para ver, olha ali rapaz viu, ganhamos muitas experiências, equipamos melhor nossos bonequinhos, compramos itens desnecessários, vendemos de novo, compramos de novo, e aqui estamos na cidade de Aedo, próximo pitstop é ali naquela caverninha, certo? mas contudo, entretanto, porém, isso aí vai ficar para um próximo vídeo, espero que vocês tenham curtido, eu estou amando, eu estou adorando reviver essa série de Phantasy Star 4, eu espero que vocês também estejam curtindo, muito obrigado pela atenção pessoal, se inscreva no Braseiro, se inscreva no Aula do História Web 3.0, e quem tiver oportunidade, aqui nos canais parceiros, tem o Turbine Seus Vídeos, o que que é esse Turbine Seus Vídeos? é um arsenal de recursos para edição, tem músicas sem direitos autorais, tem muito, muito efeito chroma key, tem muitos, muitos memes, efeitos de transição, enfim, tem tutorial ajudando vocês a tirar algumas dúvidas, sempre que possível, eu realmente espero poder ajudar vocês com esse canal, e esse também é o meu repositório, eu sei onde é que tem, ah, eu preciso baixar meu meme de novo, eu sei que está lá, certo? muito obrigado até aqui, não deixe de se inscrever no canal, já falei demais pessoal, confira a descrição do vídeo nessa lista de parceiros, tem muita gente bacana, inclusive o pessoal que está comentando nos comentários, eu já agradeço, em breve essa lista de parceiros só vai aumentar, já falei demais pessoal, e até a próxima! E aí E aí